foi, foi incrível, aí eu descobri que você era jornalista eu acho que eu tava no princípio do Portal Reação, aí eu te chamei pô, você não toparia entrevistar as pessoas e tal, já que você é jornalista vai mandar bem, aí a gente começou e aí a gente tava até conversando aqui em off, que nesse período aí, tinha uma entrevista a gente tinha alguns entrevistadores, a gente intercalava pra não ficar pesado pra todo mundo e aí uma pessoa passou mal, não podia aconteceu alguma coisa, eu, Dani me socorre, eu preciso de alguém pra entrevistar e você foi, chegou lá, era Maíse Braga falando sobre perda de filhos exato, exato na hora que você me falou, Dani a entrevistadora passou mal, você pode vir é com a Maíse, e eu claro, vou e fui, nossa Rafa, o que foi aquilo? pode contar você, por favor, porque eu tava em choque, é melhor você contar porque eu tava em choque primeiro ela falou coisas lindíssimas ela falava umas coisas que pareciam poesias, assim só da entrevista mesmo, antes dela te mandar um recado espiritual, né, que rolou, mas ela falou, teve uma coisa que ela falou que me marcou muito, que ela falou assim que perder um filho era como um abismo que só ia se fechar quando a gente reencontrasse ela falou essa palavra mas é possível que nesse tempo a gente plante flores nesse abismo olha aí foi isso, esse vídeo tá aqui no canal, né tá no canal tá no canal é sobre perda de filhos eu vou botar no card aqui em cima e na descrição que as pessoas podem assistir que vídeo e depois no final ela simplesmente vira e fala pra você olha o seu filho sabia que ele não ia ficar tipo assim não, ela virou e falou assim aí agora eu lembro ela falou assim Daniela tem um amigo espiritual aqui um dos seus mentores ele tá aqui ele quer te dar um recado ela avisou, né ela avisou aí eu e ela passou a última marcha e foi e deu o recado e falou que o meu filho sabia que ele não ia ficar que eu precisava ter esse esse cuidado de poder falar meu filho nós sabíamos foi essa frase que ela usou comigo nós sabíamos então eu vou seguir aqui o meu caminho e na hora oportuna eu vou te encontrar né então foi muito bonito porque eu ali eu comecei a escolher a viver a escolha que eu também completei essa escolha muito com as constelações familiares de permanecer na vida porque eu acho que pra qualquer mãe pai que perde um filho e principalmente porque eu fiquei entre lá e cá porque foi uma quase morte pra mim também eu tava com outros dois bebês no útero foi muito intenso o que a gente viveu nós quatro né eu e os trigêmeos e a Rafa né e do lado né o máximo e a Rafa quantos anos a Rafa tinha mesmo a Rafa tinha três então isso foi muito intenso pra ela foi muito intenso pro meu marido foi muito né tudo muito intenso mesmo não tem outra palavra e aí eu precisei falar eu escolho estar na vida e fazer o meu melhor na vida e cuidar dos meus três filhos que estão aqui e ali foi um começo pra mim porque a Maís ela falou você vai precisar colocar limite aí então é uma história difícil porque você viveu um processo obsessivo com o próprio filho né você vai 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 e naquela época eu fui adoecendo adoecendo na época eu tive que fazer retirada de tireoide de vesícula sabe um dos meus filhos os dois também adoecendo então era um processo obsessivo né que na verdade ele vinha da dor ninguém ali não é vítima e algoz a gente não era vítima era um processo familiar de uma cura familiar que a gente estava vivendo em conjunto era um amor adoecido na verdade não tinha ódio tipo mas tinha eu tinha muito medo eu tinha enfim faltava uma firmeza faltava um entendimento então tudo isso foi um caminho de amadurecer né muito maravilhoso quando eu paro e penso assim que uau essa história e assim pra mim é uma emoção poder falar disso publicamente que eu fiquei pensando será que um dia que eu vou contar essa história e aí você me chamou a gente não programou do que a gente ia falar e eu falei é hoje é hoje eu queria falar assim não eu adoro deixar a gente ficar conversando várias horas então eu vou deixar ser fluido não queria programar nada e até o máximo que pra quem não sabe é o marido da Dani eu falo meu marido é o máximo nunca perco a piada exatamente ele é o máximo e ele se encontrou super eu lembro que ele leu lá no evangelho sobre a fé raciocinada e super se encontrou topou gravar um caso pro portal reação que tá aqui também no portal todo esse processo foi muito intenso porque nós dois encontramos a espiritualidade eu sempre me considerei uma pessoa espiritual mas eu não tinha o entendimento da mediunidade isso era algo que eu não conhecia eu já tinha um profundo contato com o evangelho por diferentes caminhos já tinha sido também católica eu tenho um amor muito grande pelo catolicismo gosto muito e só que eu precisava de mais de mais informação e depois eu fui pra escolas de mistérios escolas filosóficas livro de urântia nossa eu pesquisei em tudo quanto é canto rosa cruz eu fui mas sempre olhando pra vida de jesus e aí quando eu encontro no espiritismo alan kardec com a fé raciocinada e com a clareza na fala liberdade na fala e principalmente a abertura pro futuro a abertura pra ciência a abertura pro questionamento porque nossa eu tô em casa e meu marido também ele é cientista da computação mas sobretudo é um cara que ama ciência que lê nature que lê artigo ele é assim então quando ele foi abrir o evangelho pela primeira vez que ele fechou os olhos e se concentrou ele abriu no item da fé raciocinada então a gente sabe que tem algo muito maior que nos guarda que nos cuida que nos ampara e que vai nos direcionando pelo caminho que a gente precisa tomar com certeza que a gente precisa